Assim, antes de qualquer coisa, tá bom? Porque eu sei que vai ter algum órfão carente nos comentários Com falta de amor paterno falando Olha lá, ó Olha o assolão lá, ó Copiando o tal do bigodudo Copiando lá o pisca-pisca natalino Porque, né, ele postou um vídeo abandonando as redes sociais durante um mês E agora eu tô aqui falando que eu abandonei o Instagram, né? Mas aí que você foi pego no pulo, meu amigo E isso daí que você não esperava, entendeu? Você não tava esperando o bot, não Porque o tal do piscante postou o vídeo dele dia 26 de dezembro E eu postei no Instagram Eu estava parando de seguir todo mundo dia 16 de dezembro Dez dias antes, entendeu? Então, assim Quem que copiou quem, né? Eu não sei Nem começou o ano Então eu já tô louco das ideias Mas, enfim, eu tô abandonando o Instagram, tá bom? Tendo comprar cigarro Finalmente, orgulhando meu pai Faz mais de duas semanas que eu parei de seguir todo mundo que eu tinha no Instagram Todo mundo Meus amigos pessoal Até o Felipe Neto Até a gostosa que eu seguia Só porque era gostosa Tem um rabo mais na minha timeline É muito triste também Sim, eu vou ser sincero aqui Minha vida tá mais produtiva Escrevendo mais Editando mais Acunhetando mais Ajuda na produtividade, tá bom? Me deixa Faz mais a punheta gourmet Assim, eu continuo postando story Respondendo DM Postando vídeo quase todo dia Inclusive, caso você queira ver Me segue lá Arroba AndresuracaOficial Mas eu não fico mais preso naquela porra lá Pelo menos Finalmente, me sinto um ser humano normal agora Eu tô até dormindo quase 8 horas por dia Você acredita nisso? Não sei por quê Não sei pra que serve dormir 8 horas por dia, gente Pelo amor de Deus 4 horas por dia tá ótimo já 8 horas é muito, muito tempo livre, entendeu? Vai arrumar um emprego Mas eu parei de seguir todo mundo Porque eu não conseguia, ok? Eu não conseguia sair daquela porra lá Eu não conseguia não me distrair mais com o Instagram Ficar hipnotizado É como se tivesse uma loira peituda Um churros de creme Balançando na minha cara e falando Vem cá, vem Mas no final eu percebia Que não era uma coisa boa, entendeu? Na verdade, o churros era o pinto dela No final eu não fiz nada Não fiz nada O tempo que eu gastei Que era pra eu estar trabalhando Tô aqui fazendo nada Gastei esse tempo pra nada Porque, né? Eu não vou chupar o pinto dela Nada contra quem chuparia, tá bom? Eu tô falando que Eu tô tranquilo da minha Vou suave, entendeu? Fui muito longe na analogia também Ligando aqui de uma forma prática Eu entrava no Instagram pensando Será que o Vinicius postou story? E o que que eu fazia? Eu via todos 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 Já 200 stories Eu via os 200 Vi um monte de coisas Que eu não tava nem aí De um monte de gente Que eu nem sabia que eu seguia, entendeu? Mas assim, eu converso com essa pessoa Eu não converso Conheço essa mina? Não conheço Mas é ruiva, né? Então deixa aí Eu via algum story Que me lembrava de alguma coisa Deu saia do Instagram Ia pro TikTok Via videozinho Voltava pro Instagram Pra terminar de ver os stories Não terminava Me distraía de novo Deu uma coisa Que era pra durar 3 minutos Durou uma hora E eu nem sabia se o Vinicius Tinha postado story ou não Menina assim Por que que eu quero saber Se o Vinicius postou story ou não Não sei sincero O papo de stalker é esse Igual os caras que ficam esperando A mina postar um story Pra daí mandar alguma coisa engraçadinha Pra daí chamar a mina A mina posta Depois de 3 meses Uma foto com o cachorro dela Ah, mano E aí minha Arlequina Já foi esse tipo de gente, né? Mas daí Eu fiz 13 anos e passou Agora parando de seguir todo mundo Eu abro meu Instagram E não tem nada Nada É um vazio Sabe lá onde fica os stories? Não tem nada E isso aparece no meu feed Alguma coisa relacionada As coisas que eu curti Tem piada Videozinho de bicho O Instagram virou uma paz Que olha só É sensacional O meu Instagram é zen agora O Instagram tá fazendo yoga Só meme criminoso E tartarugas fofinhas É tudo que um homem precisa E aí eu ainda converso Com as pessoas na DM E quando eu quero ver O story de alguém Quando eu quero ver O story do Vinicius Eu entro no perfil do Vinicius E vejo stories Assim eu evito ficar preso Vendo 300 reels E agora eu tenho muito mais tempo Pra ficar deitado na minha cama Olhando pro teto Sem fazer nada Brisando sozinho A mãe abre a porta Parece uma carpa Dormindo de olho aberto É sensacional Assim, isso acabou me ajudando Até a dormir melhor Que antes, né? Eu me deitava Pensava Mas será que fulano postou story? Eu não falei com ele hoje Pegava meu celular E vamos ver o story do fulano 200 stories depois Que ou não conseguia dormir Ou não dormia direito Tava lá sonhando tranquilo Meia hora sonhando De repente Um anúncio da Casas Bahia Que porra é essa? Não sei Eu não sei explicar minha cabeça Tá bom? Me deixa em paz Assim, como o Instagram É a principal rede social Que eu uso Mudou bastante Tô com mais tempo, né? Tô fazendo o que com esse tempo? Nada Absolutamente nada É mais a pena eu tá lá Vendo gostosa Mas enfim Não sei qual que é a conclusão Nesse vídeo Acabou positivamente Afinal não adiantou de nada, né? Eu tava certo no início do vídeo, né? O ano nem começou Eu já tô louco mesmo Enfim, caso você queira ver Algum outro vídeo Que faça mais sentido Do que esse daqui Vídeo aqui, meu Jogando GTA San Andreas Tô tentando fazer aí Toda semana Uma gameplayzinha Comenta esse vídeo aqui, meu Falando que a culpa Não é da Choqueio Olha só, né? Espero que você goste Espero que tenha gostado desse vídeo Até amanhã Tchau Agora que eu já fiz o vídeo Acho que eu posso voltar A seguir as ruivas, né? Tchau Tchau Tchau